Oi pessoal, eu sou a Midori e este é mais um Ask Midori Filó aqui tomando banho Filó! Oi! Pessoal, no Ask Midori passado, se você ainda não assistiu, por favor, assista Eu falei sobre o fato de eu estar esquecendo o corando que eu aprendi, né? Por isso, o aplicativo sobre treinar línguas viu meu vídeo e me mandou um e-mail falando que queria patrocinar esse vídeo aqui O que me deixa muito feliz porque eu abaixei o aplicativo, eu fucei Eu vi que ele é muito bom, ele é muito útil Então eu fico muito feliz que o aplicativo que vocês vão gostar está patrocinando esse vídeo aqui Então, a primeira pergunta é deles, que é Hashtag Ask Midori Como eu faço para treinar coreano? Muito simples, você pode tirar suas dúvidas, treinar o seu coreano com pessoas que sabem coreano fluente, que são da Coreia Com o HiNative No aplicativo do HiNative, você pode praticar coreano e outras 110 línguas E você pode se cadastrar pelo Twitter, Facebook Você vai ter que escolher a sua língua nativa, que no caso é português do Brasil E depois escolher a sua língua de interesse Então, por exemplo, eu tenho o inglês avançado e eu tenho o coreano beginner, o básico Você pode fazer diversas perguntas como Como se diz, isso só é natural, por favor me mostre exemplos, o que significa Então, por exemplo, como se diz em coreano Olá, hello E espera alguém responder sua pergunta Annyeong or Annyeonghaseyo Você vê que a língua nativa das pessoas é em inglês Mas é uma pergunta fácil que ela poderia responder Mas você pode esperar para alguém que a língua nativa é coreano responder para você Você pode ver as outras perguntas que fazem para os nativos Você pode mandar áudios Por exemplo, essa pessoa perguntou se essa frase soa natural Vamos ouvir Oppa, Annyeonghaseyo Oppa, Annyeonghaseyo Sim, natural Annyeonghaseyo 저는 Kim Inboga Eu te amo Eu te amo Graças a Deus Aí você responde se isso só é natural E um coreano respondeu falando que ele mudaria uma frase para outra Entendeu? E aí ela agradeceu E você também pode ganhar pontos respondendo perguntas dos gringos Que eles fazem para os brasileiros Mauro Boy Como se diz stuff em português? Coisa, coisa, material, coisa, coisa O HiNative é de graça Mas você pode ter uma versão premium que tem mais opções no aplicativo E você pode baixar ele tanto para iOS como para Android Espero muito que vocês tenham gostado do aplicativo Eu estou usando ele bastante Principalmente para gíria Porque aí os nativos coreanos podem responder Porque a gente não vai achar isso no dicionário, sabe? Então é muito legal essa comunicação entre outras línguas E vamos lá para o vídeo para as próximas perguntas Malik3 Existe maquiagem para pessoas negras na Coreia? Sempre quis saber Muito difícil Porque as maquiagens coreanas geralmente só tem duas cores Elas tem a 21 e a 23 Eu sou a 21, mas vocês veem que eu sou um fantasma E 23 não sai disso também 23 é isso, meu braço, sabe? 23 é um pouco mais amarelo e um pouquinho mais escuro Mas também que eu saiba, por exemplo, o MAC Que é uma marca internacional Elas também não vendem maquiagem de pele negra na loja Minhas amigas negras, elas geralmente voltavam para o país delas E compravam e levavam para a Coreia E o resto elas compravam lá O meu roommate era da Bélgica e ela era negra E ela tinha todas as maquiagens de pele dela da Europa Só que o resto, batom, lápis, tudo ela comprou na Coreia E é justamente pela quantidade de pessoas que vão comprar Os números de pessoas que moram na Coreia negras não é muito grande Existem, então as marcas poderiam vender o produto para pele negra Só que elas não acham que vale a pena Então elas continuam assim Mendy Candy Quando a gente vai se beijar Mendy, você tá fingindo que nada aconteceu Mendy, a gente tá esperando Eu conheci a Mandy na Coreia Foi na minha última semana E a gente foi numa balada Mendy, você não lembra o que aconteceu naquela balada? Pois eu lembro muito bem o que aconteceu naquela balada O que aconteceu na Coreia fica na Coreia, não é mesmo, Mendy? Júlia Mota, alguma coisa na Coreia que você não sente falta? Uma coisa que você sente muita falta? Mais óbvio, segurança, né? Poder andar com iPod, iPad... Não, quem pode? Poder ficar andando com o celular na rua Gravar vlog com essa câmera que eu gravava em todo lugar Eu sinto muita falta também de uma coisa muito específica Porque esses dias eu tava com a minha amiga E era de madrugada, era tipo 2, 3 da manhã E a gente não queria ir pra balada Só que a gente queria sair Eu sou de São Paulo, gente E mesmo assim não tinha lugar pra gente ir Não tem bar aberto por causa da lei do silêncio A gente podia ir pra um McDonald's 24 horas Só que só tem um perto E tem que pegar o carro, tem que chamar o Uber E as outras opções e a balada E aí eu fiquei com muita saudade da Coreia Porque na Coreia tem café 24 horas em todo lugar Você pode ir pra conversar com seus amigos 3 da manhã num café Tem a loja de conveniência aberta 24 horas Você pode decidir comer agora Porque a gente também tava com fome E a gente não tinha onde comer Tem karaokê em toda esquina em 24 horas também Meu, que não falta a opção de coisa pra fazer de madrugada Todos os bairros tem isso Coisa que eu não sinto falta Eu não sinto falta das pessoas furando a minha fila Coreia Para de furar a fila, galera Não fura a fila As meninas, principalmente bonitas Elas tinham a mania de furar a fila Mano, eu tô na faculdade São tipo 8h55 E faltam 5 minutos pra aula começar Que se dane que você tava aqui Há 10 minutos esperando Eu vou entrar Aí tipo, entra Aí eu falei Cara, isso deve ser só na faculdade, né? Mas não Em todo lugar Em todo lugar Tipo, no Brasil, o pessoal fura a fila também? Fura Mas lá é muito pior Lá na cara de palo, meu! Nossa, quantas vezes eu tava tipo, em fila de comprar roupa A fila é desse tamanho Só que aí uma pessoa É assim, né? Aqui Aí outra pessoa tá aqui Nesse caso, essa pessoa da frente sou eu Aí o cara achava próximo Esse aqui, rapidinho Tipo, meu! Eu tô aqui, mano! Nossa, ele ficava muito bravo Isso ia acontecer direto Nossa, que raiva! Ficava... Nossa! Ana Paula Pop Essa do Face 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 Verdade que tu namorou secretamente de mim E agora que todo mundo descobriu Fica fazendo piada pra despistar? Hashtag estamos de olho Alguém fez uma montagem Sobre uma matéria de jornal Muito mal feita, aliás Falando que eu namoro de mim É tão claro que não Né? De mim Caraca, mano Né, mano? Não é, cara Então o que eu fiz, gente? É tão óbvio que é mentira Que eu peguei Essa notícia Fiquei zoando com todo mundo 99% das pessoas entenderam Só que tem aquele 1% Que ficou me mandando e-mail Falando Como assim você namora de mim? Você não pode namorar de mim O de mim é meu Quando eu vi que esse 1% não entendeu Eu parei de brincar sobre isso Só que eu ainda brinco sobre isso, gente Até hoje O pessoal fala E aí, seu namorado? É o de mim, meu namorado E também Essa notícia ficou rodando no Facebook E eu li os comentários Dessa notícia Aff, essa menina se acha Essa menina acha Que pode namorar o de mim Primeiro, não fui eu Que escolhi essa notícia Não fui eu que criei essa notícia Eu só Não desmenti ela Eu botei um pouco de fogo na lenha Fogo na lenha Eu botei um pouco de lenha no fogo Janaína Müller Como que os coreans reagem Quando vem um estrangeiro na faculdade? Por exemplo Como que você se apresenta na sala? Você é entristente em algum lugar? Algum funcionário da faculdade Apresenta? Ou aluno representante Que nem... Que? Pera Tá, enfim Como que é a recepção Da gente estrangeiro na faculdade? É, nenhuma Na verdade Tipo, a minha faculdade Eles tinham uma coisa chamada Glam Que eram tipo 10 coreanos 10 estudantes da faculdade Que ajudavam a gente Pra fazer conta no banco Pra buscar a gente no aeroporto Qualquer dúvida que a gente tivesse Eles podiam ajudar Então essa foi a nossa recepção Mas eles também Tipo, não iam na sala com a gente E chegava na sala de aula Você descobria qual era a sua sala No site Você ia pra aula Você sentava Aí você via Eita, sou o único estrangeiro aqui Ou às vezes tinha mais alguém Só que essas aulas com coreanos Eu sentava E aí o professor chegava E falava Olha, estrangeira Ela falava Ah, estrangeira De onde você é? Brasil Ah, legal E aí a alocão começava E o que eles faziam É que toda vez Que alguém não responde Uma pergunta Porque é muito comum isso Gente Os professores fazem Pergunta pro aluno E o aluno Simplesmente abaixa a cabeça E ignora o professor O que eu achava Um absurdo E aí quando ele via Que a sala não tava nem aí pra ele Eles viravam pra mim E aí, Thaís Como que é no seu país? Só que ele tinha um problema Às vezes eu não estava Preçando atenção Ah, meu Deus O que eu vou falar agora? É, eu dou uma enrolada Mas gente, não era sempre Eu presto atenção na aula Só que às vezes A gente dá umas viajadas E também A gente andava pela faculdade Normalmente Tipo, eles nem ficavam Apontando Ou olhando pra gente Porque na minha faculdade Tinha muito estrangeiro Era algo comum No campus Você sempre acabava Barrando com estrangeiro Então era super normal Micaela Como você conseguiu Entrar no music shows Na Coreia? Hashtag é assim Então É muito difícil Entrar nos music shows Eu achava muito difícil Por isso Eu só ia em dois Que eram os únicos Que eu sabia entrar Porque cada dia da semana Tem um music show Só que eu só conseguia Entrar no de segunda Que era o Simple Kpop E o de sexta Que era o Music Bank Porque esses dois É bem mais fácil Se você é estrangeiro Você simplesmente Não é só isso Mas basicamente Você manda um e-mail Falando Quero ir Aí eles te responderam Ok Ou não Eles não te respondem Só que Tem o jeito de entrar como fã Que é meio complicado E eu nunca entendi direito Aí eu falei Não entendo Eu sei que pra entrar como fã Você precisa ter tipo Album E chega cedo Às vezes Você tem que ser membro Do fã clube Tem várias regrinhas Também tem que ter o lightstick Como existe esse meio De entrar como estrangeiro Eu preferia justamente Também porque Nos outros dias Eu tinha aula Estrangeiro não tem Todas essas regras Estrangeiro é só tipo Passaporte Porque às vezes Eu queria ir no music show E tipo Torcer pra todo mundo Sabe Eu sou uma pessoa Que gosta de muitos grupos E quando você vai Como fã clube Você não pode Você tem que ficar quieto Nos outros grupos E só gritar Quando o seu grupo Que é do fã clube Que você tá Aparecer Tipo Você gosta muito de Godsema Só que você tá lá Como fã do Exo Você não pode ficar gritando Eu amo Godsema Porque você tá tipo Vestida de Exo Gritando Godsema Não pode Então se você é estrangeiro Você pode fazer o que você quiser Então eu grito Pra todo mundo Beatriz Qual o seu maior defeito E sua melhor qualidade? Beijo de Portugal Beijo de Portugal Beijo Beatriz Meu maior defeito É que eu sou muito enrolada Como dá pra perceber Nesse vídeo Provavelmente esse vídeo Vai ter 40 minutos Eu sou muito preguiçosa Eu deixo tudo pra depois Mas é A gente tá falando Dos meus defeitos Eu vou falar Das minhas qualidades Eu Não sei Eu acho que Eu faço um cupcake Muito gostoso De Red Velvet Eu Dois mil anos depois Eu sou esforçada Quando eu quero Isso é uma coisa Quando eu quero Olha Bem específico Por exemplo Na minha época de escola Eu era muito estudiosa Eu era muito esforçada Gente Eu estudava muito Muito Hoje em dia Eu faço isso Mais ou menos Porque a gente cresce E muda as coisas Eu me formei no Kumon Com 14 anos de idade Em matemática Olha aí Galera do Kumon Ah Eu sei desenhar É uma qualidade Olha gente Vou mostrar o desenho Olha Eu mostrei esses dias Meus desenhos no Instagram E aí vocês ficaram chocados Vocês não acreditaram Que eu que fiz essas coisas Olha Eu às vezes Eu desenho os mangás Às vezes A gente tá meio arquiteta Às vezes A gente tá meio Otaka Desenhando vários olhos Aí depende muito da época Esses desenhos aqui São bem antigos 2015 Porque eu parei de desenhar Não deveria Eu tenho que continuar Também tem umas aquarelas Aí pode Se você pudesse Qual costume da Coreia Você trairia para o Brasil? Qual do Brasil Você levaria para a Coreia? Cara, eu gosto muito Que os coreanos dividem comida Eu acho isso tão bonito Por exemplo Você vai num restaurante italiano Você pede uma pizza E o macarrão E aí o macarrão vem no prato Como se fosse individual No Brasil seria o meu prato de macarrão Só que lá eles colocam no meio da mesa E todo mundo vai pegar o garfinho E vai comer junto Eu acho isso muito legal E eu me acostumei muito com isso Então eu cheguei no Brasil Eu vou almoçar no quilo Com os meus amigos Eu estou roubando Ovinho de codorna de todo mundo E todo mundo fica Para de roubar minha comida Eu falei Gente, vamos dividir comida O meu professor coreano Estava falando Que quando ele morava nos Estados Unidos Ele ouviu Uma briga no McDonald's Porque um namorado E uma namorada Estavam brigando Porque eles não queriam Dividir a batata frita E aí ele falou Acho um absurdo Porque na Coreia Se você compra uma comida Não é sua Já está estabelecido Que é de todo mundo E uma coisa que eu queria muito Que estivesse lá Uma coisa que eu queria levar Fazer amizade rápido Fazer amizade facilmente Se você conseguir se abrir mais E você está em uma sala de aula Com pessoas novas Você é muito mais fácil Fazer amigos Não que seja uma coisa fácil Só que, gente Lá é muito difícil Lá ninguém fala com ninguém Lá eles têm a panela deles Que eles montam no começo E depois é muito difícil De eles saírem O único meio Para eles de fazer amizade É se eles fizerem um trabalho Em grupo Tem alguma interação Que é uma interação De vamos fazer amizade Sabe? Tipo uma festa Da faculdade Eu queria muito levar isso Para lá E aí eu ia ter vários amiguinhos Porque lá foi muito difícil Fazer amigos Eu só tinha dois amigos coreanos No final das contas Gente, muito obrigada Por assistir o vídeo até aqui E também Para quem me mandou as perguntas Foram muitas perguntas Isso é muito bom Isso mostra que vocês querem muito Que eu responda várias coisas E eu preciso fazer mais Escritorio Se eu não respondi a sua pergunta Não fique triste Eu peguei várias dessas perguntas E eu anotei Para ser tema de vídeo Então Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque você não é inscrito E também Dá like no vídeo Por favor Se você gostou Beijos Tchau 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 Tchau